Então pessoal, acabou de chegar mais um pacotinho aqui da Wish Pelo jeito o pessoal do correio abriu, ó, que eles passaram essa fita aqui Nunca tinha acontecido isso, primeira vez E chega desse jeito assim, ó Pelo jeito ele já abriu pra ver, né, o que é, eu não sei Então vamos abrir junto com vocês aqui Sempre falo que eu vou abrir junto com vocês, acabo abrindo e depois gravando, mas dessa vez deu certo Ó, eles já abriram, ó Nossa, eu mostro barulhinho Eles já abriram Depois passaram essa fita aqui Eu até sei o que que é, acho que é Deixa eu ver aqui se fala Ah, é a esponjinha que eu comprei pra eu lavar o rosto Aí pra vocês verem O Castiel tá aqui do lado A embalagem chegou bem Amassadinha, né É, meu filho Vou tentar Fumar aqui Demorou bastante pra chegar esse daqui Até pedi o reembolso dela E chegou, né Aí aqui atrás tem Como que funciona, né Mas eu vou entender só as imagens, né Porque o resto tá tudo em japonês, chinês Mas vamos ver como que ela é Ó, ela é tipo, ela é um polvozinho, ó Ela é um tamanho bem legal até Assim é bem macio Ela é bem macia Pela foto parecia que ela era dura e tal, mas ela é bem gostosinha Aí você coloca o sabonete e tal por aqui, né Pra ela absorver Aí dá uma espremida assim E vai esfoliando o rosto É, eu vou testar ela Testar pra ver se ela é boa Mesmo pra fazer esfoliação Passando assim Ela é bem gostosa Né Então, olha que bonitinha Com certeza eu vou comprar dela mais Só que eu vou comprar de outro revendedor Porque esse revendedor Ele mandou nesses plastiquinhos aqui Parece sacola de lixo, sabe E eu não gosto dessas embalagens aqui Porque pra pessoa roubar é muito fácil Igual vocês viram, o pessoal do correio abriu Nunca tinha acontecido isso E eles abriu Espero, né, que seja o pessoal do correio Ou foi na alfândega, eu não sei Mas daqui não tem segurança nenhuma Eu gosto daquelas embalagens que é cinza Porque aquela cola dela é muito boa Então pra abrir é bem difícil, assim Nunca abriram daquelas, né Mas em questão, assim, do produto Eu gostei bastante da esponjinha Achei muito fofinha Muito macia pra passar assim E com certeza eu vou comprar mais Mas essa é de outro revendedor Pra ver se ele é mais caprichoso Porque, igual eu já falei Tem uns revendedor que ele manda, assim Super bem embalado Tem o maior cuidado Deixa eu mais falar Tem o maior cuidado e tal Com o produto E tem outros que mandam assim, sabe De qualquer jeito, parece A caixinha mesmo Nem vai nem dar pra É... tipo Nem vai dar pra reutilizar Porque tá toda amassada Ali Você quer aparecer também? Dá um oi, pessoal Fala Você já quer falar? Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo eu juntei, né Um monte de recebido Porque foi chegando Assim, tudo picado Então Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar aquele like Se inscreva aqui embaixo no canal E até o próximo E até o próximo